Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não. Isso não vai levantar pra quem? Me dá só um soco na cara. Me dá só um... Só um soco mesmo. Hey, I love you. Um soco na cara. Vai cair. Se tu deu na cara, vai fazer o quê? Ilusionista, falecedor. Manda uma dor. É muito uma dor, você. Eu não quero cair. Manda uma dor. Olha isso, homem. Homens? Eles estão a fugir no peso. Que fecha. Não tem juízo, palhaço. Não, não, não. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Não, ilusione. Não, não. Os homens são os nossos. Eu estou a fazer esse porquê, Mr. Norris. Os homens são os nossos. Eu estou a fazer esse porquê. Estou a fazer esse porquê. Estão a fazer esse porquê. Você está a fazer esse porquê. Me? Me? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sevent... Se... Não. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seix... Tem quantos quilos? Sim, sim. Tem quantos quilos? 68. 60. Vai lá, faça, tá bem? Dora. Apareci, Dora. Nossa, tá bem. Ele tem cara que gosta de um dos povos, né? Vem. Não tá ruiva. Não tá ruiva. DJ! Apagou. Fica assim, tá bom. DJ! Não tá ruiva. São? Tá bom. Tá de negreios gostosos. Não, você não botou um pinto. É, não é pra me levantar, tô? Tô, não sai. Me levanta. Me põe no ar. Agora gira comigo, gira. Olé, olé, olé. Gira, filho! Gira! Tchau, tchau. Tchau, tchau.